Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos no Zoológico de São Paulo! Primeira vez que eu vou! Primeira vez que a Alice vai conhecer o Zoológico, né? Isso mesmo, então já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal! Vamos conhecer o Zoológico? Vamos! Vamos conhecer? Sim, tem uma companheira que vem aqui. Tem uma companheira, hoje a vovó não é o papai, né? Quais animais será que a gente vai ver hoje? Girafa! Girafa, será que tem girafa? E zebra! Zebra? Sim! Será que tem macaco? Não sei! E leão? Leão? Acho que não! Será que tem onça? Será? Ah, eu quero ver o leão! Eu também! Vamos ver então, vamos descobrir o que tem aqui, né? É! Vamos ver o que tem! Olha Alice, aqui é o rinoceronte, será que a gente vai achar eles? Olha lá, o que eles estão fazendo, eles estão andando, estão passeando! Olha aqui, Alice, suricata, olha! Olha lá, Alice, é um urso, olha! Olha aqui, olha! Uma mãozinha! Ele está tomando sol! Olha aqui! Olha lá! Ah, dá para ver a botinha carinha! Ele está deitadinho, olha! Olha as coisinhas dele, onde ele mora! Olha lá, o bambu! Olha ali, é só lá! Olha Alice! A corrida! Olha! Não é de cima, chata! Olha aqui, em cima! É o mico leão preto, olha o monte! Olha aqui, o bambu! Olha aqui, o bambu! Estão brincando de pega-pega! Tem o dourado e tem o dourado! Olha como ele é bom na corda! Ele caiu! Você viu como ele é bom na corda? Que lindo! Estão brincando de pega-pega, Alice! Você ia adorar brincar de pega-pega, né? É! Ele é bom na corda! Ele é bom, né? Olha o dourado! Nossa, como ele é carinho! Olha que lindo! Porque eles têm uma escada! Ah, porque eles estão brincando! Que lindo! Olha, a gente vai ver uma cobra, Alice! Vamos ver a cobra! Cadê ele? Porque ele tá quentinho lá, Alice! Olha aqui, ó! Olha o tamanho dela! Não, o bebê! Ela é gigante, não é? Meu Deus! Meu Deus! O que é isso? Uma cobra! Suculenta! Ela tá tão linda! Suculenta! Suculenta é você! Ela vai te comer! Vem ver, Alice! É o Blue! É o Blue! Olha o Blue! Quem assistiu o filme do Rio? Esse é o Blue! Tá se escondendo! O Blue não quer aparecer hoje, olha! Que lindo, Alice! Acho que ele tá querendo dormir! Olha! Acordo! Olha lá, Alice! Estão comendo! Estão comendo! Estão fazendo alguma coisa, né? Estão brigando por comida! Olha lá, filha! É a onça pintada! De onde eu tava, eu só consegui ver meus reflexos! Olha que bonita onde ela mora! Que maguinho! E ela tá andando! Olha lá! Lá atrás, ó! Se escondeu! Olha que lindo, Alice! A onça! Oi! A onça! O que escondeu? A onça! Gostou? Sim! Saiu! Olha lá, ela tá fazendo uma ronda! É! Ela tá escondendo daqui pra lá! É, ela tá daqui pra lá! De lá pra cá, olha lá! Ela vai voltar! Olha a rede! Olha que linda! A rede! Olha lá! Que linda, Alice! Olha! Olha que linda! Eu achei que fosse desse tamanho! Eu achei que era desse tamanho! É porque é bebê, né? É porque é bebê, né? Linda! Olha lá o flamingo, Alice! Eu gostei mais do rosa! Gostou do rosa? É o flamingo! É o flamingo do desenho que eu gosto, da Disney! É, igual o Tots! Olha quantos! Olha! Em cima da árvore! No rio! E tudo, olha! Essa é a casa deles, olha! Olha! Ai, eu gostei dos rosa! Tem um monte de rosa! Tem bastante flamingo, né? Eles são amigos! Tem um que tá viradinho! É o Ellie! Tem um que tá viradinho! Oi, Ellie! Tudo bem? Que lindo, Alice! O que é isso na costa dele? Ah, ele rola no chão! Como que ele voltou? Rolando! Não! Ele brincou de rolar! Olha, Alice! Olha aqui! Tem macacinho! Macaco-aranha! É o que? Macaco-aranha? É! Olha lá o macaco! Macaco-aranha! Olha, Alice! Ele mora na Alice! Ele mora ao ar livre! Que lindo! Tem um monte, olha! Comendo bambu? Lá em cima! Olha! Tem um bebê ali! Olha! Eu não vi o neném ainda! Olha ali, 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 ali! Aqui, olha! Bem pequenininho! Olha o neném aqui, olha! Ai, eu tô vendo! Ai, que lindo! Olha, tem lá em cima! Aqui no meio tem um monte! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Olha, esse é o dromedário! Dromedário! Olha! Que grandão! Depois da comida que a gente comeu... Oi! Parece um camelo que tem um roxinho! Parece um camelo, né? Mas ele não tem duas costinhas! Uma mãe do ruxinho! Lá em cima! Olha! Elas estão deitadas, as leuas! Atrás da montanha! Olha lá! Elas estão lá em cima, olha! Olha, Alice! O tigre! Que lindo! Que lindo! Que linda a girafa. Linda, né? Que linda. Qual foi que você mais gostou dos animais? Todos. Todos? Sim. Gostou de todos? Principalmente a girafinha. Gostou da girafinha, né? A girafinha é demais. Tchau. Beijo, beijinho, beijão. Tchau.